Incrível o que eles tem aqui. E é claro que eu vou contar com a ajuda do JP. Fala galerinha, tudo bom com vocês? Então, cá estou eu de novo. JP vai mostrar pra gente o modelo de caminhonete, certo? Bora lá. Incrível, qual é ele? Silverado, senhoras e senhores, 2013. Esse carro no Brasil é uma bagatela de preço alto. Tem mais ou menos uma noção? Eu acho que bagatela de preço alto nem existe, mas tá bom. Tem noção de quanto custa mais ou menos o Brasil? Cara, eu acho que essa caminhonete lá no Brasil tá custando em torno de 250 mil reais. É muito cara. Ela é uma 4x4, motor V8. Esse carro é muito forte, super econômico e é Chevrolet, né? Uma das melhores caminhonetes do mundo. Com certeza. E econômico, e bonito, e bom, assim, é difícil, né, gente? Então, bora conhecer ele? Bora lá conhecer essa Silverado. Olha isso, gente. Olha que caminhonete linda. Senhoras e senhores, essa caminhonete é muito bacana, muito legal. Motor 3.5 V8. Esse carro, quando liga, parece que você acabou de estourar a bomba de Hiroshima e Nagasaki. É brum! É muito bacana, muito legal, de verdade. 4 pneus novos, suportes aí pra você dar aquela subida aqui, ó, pra pessoas que desprovem de uma altura, né, mediana. Carol, minha esposa, são todas baixinhas. Mas é um carro muito bacana, cabine estendida. Nossa, que lindo! Então, você tem ali mais três lugares de caminhonete, bem bacana, de verdade. Você usa, na verdade, ela é um carro de seis lugares, né? Nossa! Você usa três na frente e três atrás. Na verdade, aqui, ó, dá mais uma pessoa. Exatamente! Esse carro é muito bacana, muito legal, de verdade. Volante multinacional, computador de bordo, cruise control, que é onde ela controla a velocidade do carro, que você quer ir e tal, aquela coisa. Mas é um carro muito massa, muito massa, de verdade, pra quem quer chegar aqui nos Estados Unidos, já trabalhando. Muita gente chega aqui, carpinteiro e tal. É, eu ia falar, esse pessoal da construção também. Lenscape, landscape, qualquer coisa que você queira fazer aqui nos Estados Unidos, voltado à construção, você precisa de uma caminhonete. É, porque... Porque você vai usar a caçamba pra tudo. Exato! É muito, muito útil esse carro, olha só, gente. Muito útil. Olha o tamanho aqui. Gente, eu fico muito pequena do lado deles, não tô entendendo. Não consigo nem ver ali. Porque ela tá dentro do buraco. Mas olha isso! Ela veio até com um tatame aqui, pro pessoal da Tauri MMA. Vai fazer trem em cima dela, viu? Olha isso, gente. Muito bacana mesmo. Incrível, muito boa. Vou mostrar pra vocês agora o painel disso, que eu entrei pelo lado errado, né, gente? Sorry. Mas eu vou mostrar pra vocês agora o painel, é muito bonito. Muito bonito. Ai, eu fiquei apaixonada. Me conta aí o que vocês estão achando desse carro. Porque, sério, incrível. Eu tô achando o máximo, olha isso. Olha aí o painelzão desse carro. Esse carro é muito bacana, muito legal do Bernardo. Painel digital, controle do ar-condicionado também digital. E ele é ar-condicionado dual zone, Carol Pitã. Ah, ele é? Sim, ele é ar-condicionado dual zone nesta bagaça. Tem controle de estabilidade, controle de estacionamento. Esse carro é muito massa, de verdade. Olha o espaço, né? É, e ele carrega tudo. Olha, entrada USB. Caraca, velho. Esse carro é massa demais, de verdade. Entrada pra tomada 12 volts é tomada. Lá no Nordeste a gente fala tomada, velho. Não é tomada. Tomada. É tomada, de verdade. Muito massa esse carro. Gente, muito, muito legal mesmo. Olha, me conta aí. Ah, aliás, a gente não falou o valor, né? Quanto de milha ele tem? Esse carro tá apenas com 90 mil milhas. Ou seja, pra uma caminhonete é quase zero, senhoras e senhores. Quase zero. Gente, muito, muito legal. E tem uma vantagem muito grande essa caminhonete, dona Carol. Porque, o que que acontece? Ela está 3 mil dólares abaixo do Carfax, que a gente vai falar sobre o Carfax aqui nesse vídeo, não é isso? Vamos, vamos falar. Vamos, já vamos falar agora. Agora a gente vai conversar com vocês, fazer umas breves explicações aí que o JP vai falar pra gente. O que significa isso, né? O que que é estar abaixo desse Carfax? Então, galerinha, Carfax, pra você que não conhece, é um órgão que rege tudo o que é a respeito de veículos aqui nos Estados Unidos. Ele rege tanto o preço dos veículos. Eu tô me esguelando aqui, não sei se é assim que se fala, mas eu tô falando muito alto, porque a gente tá bem na frente aqui de uma rodovia. Então, quando passa, eles fazem muito barulho, gente. Então, ó, não se esquece de deixar o seu like aqui, porque a gente tá se esforçando aqui pra falar e vocês conseguiriam nos ouvir. O Garganta já tomou duas garrafas d'água pra ver se passa. Bada, Landa. Mas o Carfax, ele rege tanto o preço dos carros, como a qualidade histórica do carro, mostra tudo o que aconteceu no carro pelo Carfax. Se ele foi batido também? Se ele foi batido, se ele tem estrutural damage, que é quando o carro sofre um PT, se ele teve airbag deployed, tudo mostra o histórico do carro inteiro e faz avaliação do preço por essa ferramenta. No Brasil a gente não tem nada assim, né? No Brasil a gente tem alguma coisa assim, eu não sei. Acho que não. No Brasil, se eu não me engano, só quando aciona, quando é roubado, fica, acho que no histórico, mas eu acho que só isso. Mas a gente não tem certeza. Então, se vocês sabem dessa informação, deixa aqui nos comentários pra gente saber. Eu quero perguntar uma coisa, deve estar pensando, né? Precisa de baita caminhoneta, deve ser barata, mas o IPVA deve ser um absurdo. Como é que é o IPVA aqui? Cara, muito boa essa pergunta do Jonathan. Senhoras e senhores, IPVA aqui nos Estados Unidos existe? Sim, existe. E sabe quanto é que você vai pagar por ano pra ter esse carro dentro da sua garagem, uma Silverado V8? Vai pagar 80 dólares. Nossa senhora. Sim, 80 dólares por ano você vai ter esse carro dentro da sua garagem. Isso é muito bacana, muito legal. Não tem como não comprar um carro que tu quer realmente por conta disso, né? Exatamente. Nossa. E esse carro aqui no Carfax, que é esse órgão que rege os veículos dos Estados Unidos, tá 3 mil dólares abaixo do Carfax. O Carfax dele é clean e lembrando pra galera toda que o nosso site vai estar aqui na descrição também, não é isso? E no nosso site você confere tudo sobre o Carfax dessa caminhonete. Só clicar lá Carfax que você vai ver o histórico todo dela. Que legal. Carfax clean, tudo bonitinha e ela tá 3 mil dólares abaixo. O preço normal dela no Carfax é 20 mil e 600 dólares. Nota que já é barato. E é 17 mil e 990. Gente, 20 mil já é barato. Agora é 17, gente. E é isso, gente. O que vocês acharam desse modelo? Sério, incrível, né? E se você ainda não conferir os outros vídeos que a gente gravou aqui na Concept Card com o JP, eu vou deixar todos aqui no card linkados pra vocês maratonarem conteúdo. Eles falam de propósito, cara. É impressionante. Obrigada. Eu acho que é o mesmo cara que tá indo e voltando. Ele vai e volta, ele vai e volta, ele vai e volta. Gente, eu vou deixar aqui tudo no card e aqui nos primeiros links também desse vídeo. Eu vou deixar tudo linkado pra vocês conferirem e maratonarem aqui no canal. Galera, só pra botar uma observação aqui. Todo mundo toma banho, todo mundo troca de roupa que a gente tá gravando tudo no mesmo dia. Então, não peguem na roupa que a gente tá usando direto, tá bom? Vai tá tudo... Todos os vídeos vão tá assim, entendeu? Mas é isso, é tudo no mesmo dia, tá? É padrão, senhoras e senhores, é padrão. E é isso, gente. Muito obrigada, JP, mais uma vez. Um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo. E se você já faz parte da família aqui do YouTube, mas ainda não migrou lá pro Instagram, então corre lá, já me segue, faça parte da família do Instagram também. Lá rolam muitos bastidores, rolam enquetes onde vocês decidem o que vem aqui pro canal. Então vai ser super especial te ter por lá também. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Te espero lá, hein?